Eu não vou embora, eu não vou embora Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Gente, hoje eu vou ensinar a vocês a minha receita de miojo Esse aqui é o coentro Ah, esqueci o nome disso É alho e gengibre Esse aqui é cenoura, eu gosto muito de cenoura Ai gente, tanta coisa que eu queria dizer pra vocês antes de ir embora Eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu pra mostrar Que a gente não vive sem a graça Sem humor O humor ele salva, ele transforma, alivia, cura Traz Oi meus amores, passando aqui pra desejar uma boa noite pra vocês Olha meu cabelo Depois que seca ele fica assim No começo ele fica rebelde, depois ele fica mais bonitinho Eu queria compartilhar uma boa noite pra fazer uma boa noite pra eu não ter perdido ninguém da minha família com o Covid-19, sabe? Porque, gente, é muito lamentável a gente ainda estar passando por isso, sabe? E eu, a gente tem que ficar feliz em relação a não estar perdido Hoje eu vejo uma internet muito tóxica Eu vejo uma pessoa que não perdoa Pessoas que julgam, fazem julgar E eu vejo uma política por briga de poder E vejo o nosso país morrendo É, gente Vamos amar mais Perdoar mais E respeitar mais É só isso Vamos respeitar Se cuidem Usem máscara, álcool Tomem cuidado Beijo Eu já estava alguns dias Na verdade Já faz um certo tempo Acho que até um mês, mais ou menos Ou mais Com um nó na garganta, sabe? Aquele nó na garganta Que eu precisava chorar Eu Eu era muito chorona, sabe, gente? Tudo eu chorava Eu tinha um apelido Que me chamava de manteiga derretida Porque tudo eu chorava Mas com O passar do tempo As pancadas E ensinamentos Apernizados Que a vida trouxe pra mim Eu me tornei mais resistente A chorar E hoje Especialmente hoje Me deu vontade de chorar E hoje Eu sei Que o meu travesseiro Vai Então eu quis Dividir um pouco Dos meus sentimentos Com vocês Por N motivos Pelos Noticiários Por Alguém Querendo viver E muita gente Não querendo viver Né? E E Estando com saúde Então Pegue isso pra você E segura Com força E Peça forças a Deus E fale Deus Tu és maior Me cura De qualquer Mal Que eu esteja sentindo Música Mistaken Always second-guessing Underestimated Look, I'm still around Pretty, pretty, please Don't you ever, ever feel You Cause you don't think I know what you've done But I I I I I I I I Obrigado.